Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, porta e nariz Cabeça, cabeça Cabeça, ombro, joelho e pé Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Se você quer muito, vamos aplaudir Se você quer muito, vamos aplaudir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de aplaudir Se você quer muito, vai assobiar Se você quer muito, vai assobiar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de assobiar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de assobiar Se você tá com vontade de rir Se você está com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de rir Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de rir Se você tá com vontade de gritar Se você tá com vontade de gritar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de gritar Se tem uma razão e não há oposição Não fique só com vontade de gritar Sim! Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim serás Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim serás Compartilhar, compartilhar Com amigos sou feliz Cresceremos, crescerás Muito grande, assim serás Compartilhar, compartilhar É a chave para abrir O tesouro de verdade É o amor e a amizade Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Lá no céu, ó, lá no mar Um diamante de verdade Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Lá no céu, ó, lá no mar Um diamante de verdade Estrelinha, onde estás? Quero ver você brilhar Crianças, turma com os anjinhos Quero mais herói, ei! Quero mais herói, ei! Se quer mais herói, aperta aqui Se quer mais herói, inscreva-se aqui Sim!